Entrevista coletiva com o atacante Capixaba, já visando a estreia do Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro. Capixaba, primeira pergunta, Bruno Muck, da Rádio Caxias. Quais erros que o Juventude cometeu na Copa do Brasil e no Gauchão que não podem se repetir na Série A? Então, acho que a gente como conjunto procurou conversar e achar o que houve de errado. Foram partidas extremamente decisivas a nível de concentração, a nível de competição. Sabíamos que qualquer erro seria crucial e foi o que aconteceu. Acabamos percando um pouco no jogo agora, principalmente contra o Inter. Mas isso é tudo conversado. Vamos ter esse tempo agora para poder aprimorar, para poder estar conversando. O professor também já sabe o jeito que o grupo lida com essa situação. Temos um grupo experiente, então vamos tentar ajustar isso para que não ocorra mais. Porque a Série A a gente sabe que é uma competição que não permite erros. Tiago Lunes, TV Papo Bahia, Vitcom. Qual análise você faz no Campeonato Gaúcho, terminando com o título do interior, após 10 anos sem essa conquista? Então, acho importante. Acho que é o início de um trabalho, a gente não pode esquecer disso. O Marquinho chegou aí. Sabemos que o Campeonato Gaúcho foi uma competição muito dura. A gente jogando sempre fora de casa, não tivemos o Giacone e isso também pesou um pouco. Mas apesar disso, acho que fizemos um bom campeonato. Chegamos até as semifinais, ficamos com o título do interior que o clube já não ficava com um tempo. Então, isso é importante para o nosso crescimento, é importante para nos dar confiança. Então, vamos seguir nesse trabalho aí. William Mota, Esporte Serra. Você é um dos jogadores que mais sofre falta no futebol brasileiro. Muitas vezes você pega a bola no meio de campo e ao arrancar já é derrubado. Você considera que o adversário se sente mais à vontade ao te derrubar ainda longe da área? Seria mais interessante um modelo de jogo que te deixe mais perto da área para fazer dribles mais definitivos? Então, isso aí acontece desde o ano passado, que essas estatísticas chegam para mim em relação à falta e tudo. Mas é o estilo de jogo. Acho que quando a gente volta um pouco para ajudar ali atrás, a gente acaba pegando um pouco mais afastado do gol. É lógico que como atacante eu prefiro estar sempre mais próximo. Mas o importante é estar fazendo as jogadas. A gente tem uma bola parada que vem crescendo aí. Acho que vai ser importante nessa Série A também ter uma bola parada forte. Então, acho que essas faltas aí que acontecem podem ser de extrema importância para a gente no decorrer da competição aí. Então, vamos seguir trabalhando. É lógico que, de preferência, a gente prefere estar sempre mais perto do gol. Eduardo Costa, Jornal Pioneer e Rádio Oxacena. Como você encara a concorrência de novos contratados para a Série A? Então, isso é normal. É importante. Quem tem que ganhar com isso é o Juventude. Acho que sim, devem chegar jogadores. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é uma competição longa, de muitos jogos. E é normal que essa disputa interna aconteça. Então, acho que isso aí é natural do futebol. Vamos procurar estar trabalhando aí, brigando pelo nosso espaço aí, para que a gente possa dar seguimento aqui no Juve. Fernando Leonardo, Rádio Portal da Bola. No Galchão, teve jogos que você foi muito bem marcada. No Brasileirão, uma equipe que possui maior qualidade. Certamente já conhece o estilo do jogo. Como passar por essas dificuldades para ser mais efetivo em uma competição tão difícil? Então, exatamente. O que a gente vem procurando evoluir. Acho que, depois de um certo tempo, principalmente aqui no Sul, eles... É um jogo mais físico e aqui eles permitem um pouco mais de falta e tudo. E foi o que aconteceu no Campeonato. Mas eu acho que a gente procura sempre conversar ali com os companheiros para pegar uma bola em uma fase mais ofensiva ali. Ou de um toque mais rápido para que a gente possa pegar a bola um pouco mais livre. Acho que no Campeonato Brasileiro é uma competição que nos dá mais espaço. São equipes bem montadas, mas que também gostam de jogar, mas também dão espaço para a gente jogar. Então, acredito que a gente montando uma estratégia bacana aí, vamos ter coisa boa saindo desse espaço aí que vão ser dados para a gente. Bruno Muck, Rádio Caxias. O principal objetivo do Juventude é ter uma competição segura e escapar das últimas posições. Acreditas que o elenco está preparado para alcançar essas metas? Então, acho que a gente internamente aqui, a gente acredita na força do nosso grupo, né? A gente sabe que no início da competição no Gaúcho a gente estava um pouco, começamos com algumas derrotas e isso foi falado muito. E dentro do grupo a gente sabia que a gente ia dar a volta para cima. Então, tivemos uma sequência importante aí. O professor sempre dando suporte para a gente, dizendo que o nosso estilo de jogo ia encaixar. E foi isso que aconteceu. Acho que tivemos grandes jogos aí que vão ser muito importantes aí para não dar força e confiança para que a gente possa entrar forte nessa Série A. Tiago Lunes, TV Papo Bairro de Com. Como você projeta esse tempo que a equipe vai ter até o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro diante do Cuiabá no dia 29 fora de casa? Então, acho que é de extrema importância, né? A gente ter esse tempo para a gente aqui acertar o que tem que ser acertado. A gente sabe que foram jogos seguidos aí, que muito tempo a gente apenas descansava, não dava para treinar. E agora o professor Marquinhos vai ter esse tempo aí para poder acertar o que ele acha que tem que acertar. São novas peças chegando. O grupo vai ter mais tempo aí para estar junto. E acho que isso vai ser muito importante para que a gente possa entrar forte no campeonato. O William Mota, Esporte Serra, é um prêmio para você voltar a jogar uma Série A, tendo conquistado o acesso em campo pelo mesmo clube do ano passado? Ah, acredito que sim. Eu peguei muito carinho pela equipe aqui. Eu chego no clube e chamo todo mundo de família, porque realmente eu me sinto em casa aqui no Ju. Então, eu me sinto muito feliz de estar podendo representar uma camisa tão grande no campeonato da expressão do Campeonato Brasileiro. Então, tento me preparar, procuro fazer o meu melhor a cada dia, para que eu possa estar preparado e à altura de representar essa camisa nessa competição. Eduardo Costa, Jornal Peleiro e Rádio Rocha Serra. O que o técnico Marquinhos Santos tem buscado para conversar com o grupo sobre a Série A? Então, acho que a gente tem um grupo experiente, né? E jogadores que já passaram por esse momento de Série A. Então, ele procura nos deixar cientes que vai ser uma competição complicada, uma competição difícil. Mas que a gente é importante para o grupo começar bem, começar forte. Vamos ter o retorno agora do Giacone, que é um lugar que a gente se sente à vontade. A gente vem fazendo boas campanhas aí dentro das competições, dentro de casa. Então, acredito que vai ser muito importante esse retorno do Giacone aí para a gente, para nos dar confiança, para nos dar força. E que a gente possa fazer uma grande competição. Para finalizar, Fernando Leonardo de Rádio Portal da Bola. Ficou uma certa frustração no último jogo, diante do Internacional, dentro do grupo de jogadores? Você acreditava que o time poderia ter chegado à final? Eu acredito que sim. A gente sabia da qualidade do nosso grupo, né? Fizemos um grande jogo diante deles. Conseguimos a vitória e sabíamos que poderíamos ir além ali no jogo. Felizmente, são coisas que a gente sabe que não pode acontecer, diante de uma equipe da qualidade do Inter. Mas foram erros coletivos e que a gente tem que tratar aqui. Então, vamos levantar a cabeça agora. O grupo tem que se dar força. Saber que isso são fases e que vai ser importante agora a gente estar firme e focado para a Serie A.